Jornal da Manhã. DJ Adalto Sander. Meu, a voz que apaixona. Alô, seguidores e simpatizantes da nossa página marcante atual, deixe seu like e compartilhe. O meu coração não cura essa paixão, você está tão viva em mim. Tantas noites sem fim, insônias desse amor, sem pá não te tirei de mim. Sentir o meu mundo não tem sol, é só escuridão. No meu quarto, fico vendo as fotos de uma paixão. Romeo, a voz que apaixona. Página marcante atual, se é sucesso, a gente toca. O meu coração, por essa paixão, você está tão viva em mim. Tantas noites sem fim, insônias desse amor, Saiba, não te tirei de mim. Sentir o meu mundo não tem sol, é só escuridão. No meu quarto, fico vendo as fotos de uma paixão. Sentir o meu mundo não tem sol, é só escuridão. No meu quarto, fico vendo as fotos de uma paixão. DJ Adalto Sampler, a referência em tocar sucesso.